Tem alguma época que não é indicada para ir no Atacama? Tem! E aqui eu vou te mostrar quais que são essas épocas. Vem comigo! Oi, gente! Agora eu tô começando outro vídeo para a série do Atacama. Nesse vídeo eu vou responder a pergunta Quando ir para o Atacama? Qual que é a melhor época para ir para o Atacama? E antes de começar esse vídeo propriamente dito, eu já te aviso que tem uma série inteirinha do Atacama esperando por você. Eu vou deixar linkado aqui... Acho que é desse lado. É, é, é desse lado. Eu vou deixar aqui linkado. E não esquece também de se inscrever. Se esse conteúdo for útil para a sua viagem, se inscreve mesmo, ativa o sininho e deixa a sua curtida. Qualquer dúvida que você tiver durante o vídeo, é só deixar aqui nos comentários ou me mandar direct lá no Instagram, tá bom? Primeiramente, vamos começar falando do verão. Foi nessa estação que eu fui, então eu tenho um pouco para contar para vocês da minha experiência. No verão, as temperaturas podem chegar a 40 graus. Calor, menina, porque você não estava lá. Porque se você tivesse a ver, aquilo é uma prévia do inferno. O negócio, o sol chega a esturricar, esturricar. No verão é realmente muito quente durante o dia. Em qualquer estação que você for, você vai reparar que no começo do dia e no final do dia dá uma esfriada. No verão, no meio do dia, aquilo vira assim, um maçarico. Parece que estão assim, ó, brincando com a terra, ó, botando maçarico. Porque é muito quente. Muito quente mesmo. Ah, Juliana, mas eu não ligo para calor. Eu gosto mesmo. Eu gosto de me sentir esturricadinha. Então, o único probleminha da estação verão, principalmente o mês de fevereiro, principalmente, mas não só, principalmente o mês de fevereiro, são as chuvas. Tem alguns anos que acontece um fenômeno chamado inverno altiplânico. Aí você vai virar para mim e falar, mas Juliana, é só chuva. Qual que é o problema da chuva? Então, o problema é quando chove demais. Tiveram pessoas nesse ano de 2019 que foram para Atacama numa época crítica de chuva e não conseguiram fazer passeio nenhum porque todos, todos estavam fechados. Porque, às vezes, o próprio atrativo mesmo está com algum problema por causa da grande quantidade de chuvas destruir ou alguma coisa. Ou as estradas. As estradas são estradas de terra. Então, chove um pouco mais, aquilo fica muito difícil de passar. Aí você vai perguntar para mim, Juliana, é certeza de ir no verão e pegar esse inferno não, inverno altiplânico. Gente, a natureza não tem como prever. Se você puder evitar essas datas, melhor. Se você puder evitar o verão, melhor. Agora, falando um pouquinho da minha experiência. Eu peguei alguns lugares que eu gostaria de ir fechados. Por exemplo, eu gostaria muito de ter ido na Termas Puritama. Não deu para ir. Nas Lagunas Baltinat. Não deu para ir. Deu para fazer outros passeios. Foi muito legal. A experiência foi, assim, incrível. e eu tenho muita vontade de voltar na Atacama para fazer esses passeios que eu não fiz. Mas se eu tivesse pesquisado o suficiente para saber que existe esse inverno altiplânico, provavelmente eu não iria em fevereiro. Porque acabou que foi muita sorte. Porque uma semana antes de eu ir, todos os passeios estavam fechados. Aí você vai perguntar, todo verão acontece isso? Não. Mas como prever quando vai acontecer? Não é mesmo? Então, se você tem a oportunidade de planejar a sua viagem, melhor não arriscar, né? Agora, deixa eu te falar de verão e vamos falar do inverno. O inverno tem dois pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que muitos turistas procuram a Atacama exatamente nessa época, na época do inverno. Porque eles aproveitam a viagem que eles fizeram para Santiago. Porque no Santiago as pessoas vão muito no inverno para esquiar e tal. Então, aproveitam essa viagem para ir para a Atacama também. Então, tem muito turista no inverno. O segundo ponto negativo é que faz muito frio. Muito frio mesmo. Como eu já disse lá quando eu estava falando do verão, no começo e no fim do dia faz frio. Mas no inverno faz frio. Muito frio. Muito frio mesmo. As temperaturas podem chegar abaixo de zero. Por exemplo, nos geysers, que são os lugares que já são altos e a gente vai bem de manhãzinha visitar, você pode pegar temperaturas abaixo de 15. 15 graus abaixo de zero. Você tem noção disso? Ah, Juliana, mas eu gosto de frio. Para mim vai ser ótimo. Tá bom. Mas só fica ligado nessa próxima observação que eu vou fazer. No inverno existe a possibilidade. Eu repito. A possibilidade. Pode ser que isso aconteça, mas pode ser que também não aconteça. Existe a possibilidade da neve obstruir o caminho. E aí, como é que você chega ao passeio? Então, se a neve obstruir o caminho, adeus passeio. Uma outra observação também do frio é que com frio fica horrível, né? Porque a gente é frio de verdade. Imagina com muito frio você entrar numa laguna. Seja sincero com você mesmo. Você vai querer tirar o seu casaco, aquele calorzinho gostoso que está lá para abrir seu peitoral no meio do frio, para pular numa água gelada. Olha, sinceramente, eu acho que você vai querer só olhar. No máximo, você vai querer chegar assim perto. E querendo ou não, é uma experiência muito legal você entrar nas lagunas. tem uma laguna que você não consegue afundar, então você fica boiando. Então, são experiências muito legais que você também acaba perdendo. Ah, Juliana, mas eu não vou nem ligar para o frio e vou entrar assim mesmo. Você está certíssima. O primeiro ponto é que você está certíssima. Você vai no inverno, mesmo congelando, você entra, você é dos meus. É isso aí. Mas o problema é que quando você chega lá, realmente dá uma desanimada. Eu fui no verão e nos horros de salar eu fui a única pessoa que pulei. A gente estava no verão. Para vocês entenderem que mesmo no verão, como já estava um pouco mais tarde, já estava ficando um pouco frio. Então, muitas pessoas não pularam. Quer dizer, nenhuma. Só eu. Então, você imagina no inverno. Aquilo no inverno deve ser o terror, gente. Então, para você que gosta de entrar na laguna, gosta de entrar na água, não dê preferência para essa estação, tá bom? Então, recapitulando, até agora nós falamos de duas estações, certo? Verão primeiro e depois falamos do inverno. Agora eu vou falar junto da primavera e do outono. A primavera e o outono são as estações mais indicadas. Por quê? Porque as temperaturas não estão tão elevadas, mas também não estão tão baixas. Como eu já disse, no comecinho do dia e no final do dia faz um pouco de frio, mas não é tão frio quanto no inverno. E no meio do dia não é tão calor quanto o verão. São estações que a probabilidade de acontecer algum fenômeno que atrapalhe o seu passeio é bem pequena. Pode ser que aconteça? Pode ser. A gente não tem como prever a natureza, mas a probabilidade é menor. Uma observação é que em setembro e às vezes até em outubro acontece o que eles chamam de tempestade de areia. Isso quer dizer imagina muita areia voando pelo deserto. O que o deserto tem é areia. Aí imagina aquela areia, uma tempestade de areia. Não é muito agradável. Independente do mês que você for, já vai sabendo que você está indo para o deserto mais árido do mundo. é muito seco. Então você precisa tomar alguns cuidados para você não ficar todo ressecado. A primeira coisa é o seu corpo por dentro. Gente, beba muita água. Muita água mesmo. Porque tem altitude. Eu vou fazer um outro vídeo aqui para explicar isso. Como você pode lidar melhor com a altitude. Quando ele estiver pronto, eu deixo ele linkado aqui, tá bom? Mas antes disso, eu já vou te falar. Beba muita água. Principalmente porque lá é muito seco e porque tem muitos passeios com altitude de 4 mil metros. Então, não é brincadeira. Além de se hidratar bebendo água, você precisa levar hidratante de pele, protetor solar, protetor labial. Outra coisa que pouca gente pensa, mas que é super importante, o nariz fica muito ressecado. Leva um hidratante nasal. Muita gente usa aquele Bepantol. Pode ser uma ótima para você. A minha amiga que estava comigo levou. A gente salvou real, oficial. Outro detalhe muito importante na hora de marcar a sua viagem é a Lua. Você vai virar para mim e diz Helena, como assim? Eu tenho que prestar atenção até na Lua. Você está louca? Calma que eu te explico o porquê. O Atacama costuma ser um lugar super procurado para fazer o tour astronômico. Se você vai para o Atacama, acho que você já está até por dentro disso. O tour astronômico é para ver as constelações, ver os astros, admirar a beleza do céu. E se o seu objetivo for esse, de fazer o tour astronômico, ver as constelações, dê preferência para a Lua Nova. Por que escolher a Lua Nova? Porque é nessa Lua que tem menos luminosidade. E aí é possível você ver mais estrelas. E a Lua que você tem que realmente evitar se você quer fazer o tour astronômico é a Lua Cheia. Obviamente a Lua Cheia tem os seus encantos. Mas aí você vai ter que escolher entre o tour astronômico ou ir no deserto com a Lua Cheia. Acabou que eu não fiz esse tour astronômico. Eu vou contar para vocês o porquê desse vídeo aqui quando eu estiver falando de passeios. Mas dizem que é muito legal. Não sei se vocês já perceberam, né? Eu vou deixar metade dos vídeos do canal linkados aqui. Estou brincando, gente. Mas isso é legal para a gente ir entendendo um pouco mais do deserto. Esse vídeo termina por aqui. Se você gostou do vídeo, se o conteúdo foi útil para você, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar a sua curtida. E qualquer dúvida, qualquer dúvida você já sabe, né? É só deixar aqui nos comentários ou me mandar direct lá no Instagram. Lembrando que eu estou super aberta para as dúvidas de vocês. A gente tem mesmo aqui que se ajudar. Comenta aqui. Se eu não souber a resposta, outra pessoa sabe, comenta. Com isso a gente cria um canal na internet que a gente pode se ajudar. E eu acho que é para isso que o Drip Partiu existe. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil. E espero que vocês curtam muito a viagem de vocês. Um beijo e até a próxima. E aí, partiu?